No meio da confusão, Rodrigo Valente desperdiçou a primeira chance de perigo. Um golo que parecia fácil, mas que o capitão atirou por cima. Estava dado o primeiro aviso para o que viria de seguida. O primeiro golo do Porto pelos pés de Gonçalo Borges. Seco Sani, lançado por Rafael Pereira, descobriu o extremo isolado. Foi só encostar. Ainda na primeira parte, Mário Silva perdeu o melhor marcador da equipa. Fábio Silva não estava nas melhores condições e rendeu Duarte Moreira, que ainda antes do intervalo tentou mostrar serviço, valeu a defesa de Bruno Pereira. O segundo tempo abriu como terminou o primeiro com uma oportunidade para Duarte. Grande visão de Rodrigo Valente a lançar o companheiro. E depois a picadinha saiu demasiado ao lado. De bola parada, o central Levi Faustino foi até as zonas atacantes para desviar o livre de Seco Sani. Quase fazia o 2-0, o 4-0 Portista. Depois das ameaças, o golo da tranquilidade, marcado novamente por Gonçalo Borges. A assistência foi de Duarte Moreira, nada egoísta, cabeça levantada. A bola à mercê de Gonçalo, 2-0 aos 63 minutos. Com a moral em cima, Gonçalo foi à procura do Edrick, mas o remato cruzado saiu ao lado. Continuava de sentido único o jogo no Olival. Duarte Moreira bem procurou o golo, mas estava em manhã desinspirada, que por duas vezes já no final dos 80 minutos desperdiçou duas oportunidades de bandeja. Primeiro foi André Mendes a tirar em cima da linha, depois de um grande trabalho de Duarte. E depois, mais um lance bem tirado pelo avançado, mas desta vez o remato saiu desenquadrado. Vitória azul e branca por 2-0. Os rivais também venceram e por isso o Futebol Clube do Porto continua a um ponto da liderança.